Fala gurizada, eu sou a Valery e hoje eu tô de volta aqui pra mais um episódio de Stardew Valley Gurizada E eu tô começando esse vídeo... Minha vitória tá cheia Eu tô começando esse vídeo aqui da nossa cabana só porque eu tava pegando as coisas ali E eu já tinha que vir aqui mesmo para as coisas aqui, então... Foi mais tipo... porque eu precisava mesmo vir aqui, porque eu comecei o vídeo aqui Enfim, vamos colocar, tem medo de colocar as coisas aqui Beleza, esses vídeos aqui a gente pode pôr aqui também, ó Alguns aqui e... E o que sobrou aqui, né Tem um carto ali, a gente pode ajudar pro céu E as outras coisas a gente vende, tá Enquanto eu tô vindo aqui pra fora, já vai deixando seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que eu postar algum vídeo aqui E aproveitando que eu sento aqui, vamos dar esse carto pra ele Isso aí, o meu favorito Tá, vamos vender algumas coisas aqui agora Que a gente tem uma missão a cumprir no episódio de hoje Primeiro vamos ler o que diz aqui nessa nota A gente não vai ler porque é só a unificativa, a gente tem um negócio aqui pra gente pegar Beleza, vamos vir aqui em cima só guardar algumas coisas Ok, gatinho Que a gente vai lá pro deserto hoje Vou guardar essas coisas aqui As pedras eu vou levar comigo Mas a madeira dá pra... A madeira é aqui mesmo Por enquanto é aqui mesmo, né Vou fazer mais paus depois Então a gente tem uns queijos aqui Eu acho que isso é suficiente Ó, a gente pode levar Isso aqui também dá bastante... É... Recupera bastante assim Se a gente precisar Ou seja... Não, eu vou levar, vai Talvez eu não precise, talvez eu precise E o que acontece A gente vai lá pro deserto Como eu já tinha falado, né Assim, eu coloquei plantações aqui de novo Porque de novo não deu espaço pra eu colocar todas aqui em cima Mas isso não faz parte Então como eu tava dizendo A gente... Ó, pra tá chegando inclusive A gente vai lá pro deserto Porque a gente tem essa missão aqui, ó Do desafio Ki Que a gente tem que alcançar o nível 25 na caverna dos esqueletos, né Que é a caverna lá do deserto Então a gente vai completar essa missão hoje, beleza? Então vamos comprar nossa passagem lá pro deserto Beleza, a gente chegou e a gente vai direto lá pra caverna E lembra que eu falei pra vocês Esse último episódio eu falei pra vocês, vocês viram Que a gente tá com o mod Qual que é o mod do elevador da caverna, né Porque eu sou meio noob, fala bem a verdade Então, né Então a gente vem direto aqui pra camada 20, né Como a gente tem que chegar lá 25 E daqui a gente já começa a minerar aqui pra pedras E se precisar a gente acerta com bicho também Uma coisa que eu reparei, assim, jogando em outro save É que uma coisa que ajuda muito aqui nessa caverna são bombas Vim com... principalmente com aquela bomba vermelha Que é a super bomba lá, que é mais forte O Peridium O Peridium a gente pega, né Vindo com aquelas bombas facilita muito Porque a gente vai explodindo as coisas A gente pega mais coisas e é mais fácil de achar as escadas Ó, falando em bomba, a gente tem uma bomba aqui, ó Vou colocar ela aqui pra gente explodir ela Pra vocês... Pra ele mamunção Vai aparecer outro bicho Deixa eu comer um queijinho aqui Antes que ir, pior a situação Aí, beleza Morreu também Tipo, eu não tinha muita coisa aqui pra pegar, né Porque não tinha muita pedra Mas tem alguns levels Alguns níveis da caverna Que vai ter, tipo, muito Muita pedra junta Que daí explodindo, é Tipo, uma malnada, assim Em poucos segundos você pega tudo Tudo que puder pegar E aparecer mais bicho Essa é a minha com o meu fermento, né O tamanho do bicho Aí, beleza Já vai aparecer mais bicho Mas eu não vou poder minerar aqui, né É isso que você tá me falando Ai, beleza Se tiver um negócio aqui, eu não sei se... Ah, como se eu tiver, eu não vou poder fazer, né E de fato, eu tenho o crafting aqui da bomba Mas eu não vou poder fazer Porque eu não tenho material, né Então Eu vou quebrar com a pocaleta mesmo Então, vamos lá A gente já tem um level 7 de mineração E aparece aqui embaixo do... O quanto é do UI do Switch, né Aparece essas informações Tá, não vai ter escada aqui nesse andar, então Sem contar que as pedras eu não vou trocando pedra também Por quê? Achei a escada, beleza Nossa, aqui seria um level bom pra... Aqui seria um level bom pra explodir com a bomba grande Essas aqui, né A gente dá muito acesso Algum dia, assim, mais pra frente Quando a gente tiver mais evoluído A gente pode vir fazer o episódio minerando aqui E aí eu mostro pra vocês É... Usando essas bombas, como eu falei Ó, cobre Cobre é bom pra gente poder fazer as bombinhas menores, né Não são tipo lá, mas elas podem ser úteis Aqui tem um topaz Vai aparecer mais bicho E já vai aparecer outro Tem uma slime Ah, tem escada aqui embaixo Vamos comer mais um queijo aqui Nossa, tem duas serpentes, velho Duas serpentes Aí, morreu Deixa eu comer... Ó, meus queijos de vaca terminaram já E foi tudo Então, vamos colocar esse cogumelo aqui Caso a gente precise Agora a gente desce Faltam dois níveis pra gente descer E a gente já completa Aliás, mais um e a gente já completa A nossa missão Aqui ó, tem ferro Tem uns insetos aqui que a gente não pode matar Por que a gente não pode matar esses insetos Eu não sei, mas enfim A gente simplesmente não dá dano neles Ó, vai ter um minério de ouro de ouro dessa vez Aí, escada Beleza E diário atualizado E não apareceu nada aqui Porque, acho que não aparece mesmo Então, a gente pode fazer o seguinte Vamos voltar Acho que no tempo dado A gente ainda acende ali Pra ver o negócio Nas coisas que ela tá vendendo Vamos dar uma olhadinha aqui Bem rápido Se ela não estiver fechada Mas eu acho que ela só fecha Não sei se as quatro Se é As cinco Mas De qualquer forma Não são quatro horas ainda, né Aí, beleza Até aqui Aqui, ó Pra gente poder comprar Uma camisa diferente Aqui, ó Bem bonitinha Certo E aí, com os homenijodos Ah, pera Minha inchada não tá aqui Porque eu vi minhoquinhas De algum lugar Ó Minhoquinhas Mas eu tô sem minha inchada Mas como eu tava falando Com aqueles homenijodos A gente pode vir aqui E comprar um desse tesouro De artefato aqui Pra gente abrir Depois com o cliente Então, vamos voltar Pra fazenda agora Deixa eu só coletar essas coisas aqui Avelãs Avelãs compensaria eu guardar Mas no caso aqui Como a gente tá meio que no início Agora eu não sei Porque eu posso simplesmente vender Mas eu posso mesmo Também não guardar Eu vou guardar essas avelãs Melhor Vendo aqui O que dá pra vender Esse colomado Eu não vou vender Porque talvez eu precisei De alguma outra coisa E de nem pensar Que eu vou vender Isso dá pra vender Isso dá pra vender É, daqui o que dá pra vender É isso Esse colomado também Porque se eu for comer Um roxo ali Se eu tinha ele guardado Em algum lugar É porque eu preciso dele Comer outra coisa Talvez como um craft As coisas aqui a gente guarda As coisas aqui a gente guarda Também Vamos guardar as pedras aqui Aí aqui a gente guarda isso Ih, vai faltar baú aqui Vamos guardar nesse amarelo Que põe quanto? Essas avelãs Aí né, o Omnijodo E o E o Artefato A gente vai A ver com o cliente Mas não hoje Porque são 5 horas E eu vou guardar Uma coisa também Uma coisa também Aí tem isso aqui né Que é alguma coisa Que a gente pode Travar com uma enxada E eu acho que daqui é isso Que a gente pode ver agora É, podemos ver isso agora então A gente vai primeiro Mas vamos por aqui né Vamos por aqui né Que vai mais rápido A gente vai lá pra cima Perto do tem Pra abrir lá onde estava indicado No recado secreto né Minhaquinhas aqui no caminho O que a gente achou delas Argelo Beleza Ih, abriu uma catecine Com um lado aqui Eu não tava esperando por isso Ah, Davi Tava te esperando Tava Já te contei alguma vez Que já fui casado Não Não falou nada Estranho Eu sei Logo um homem como eu Mas é sério Ué Todo mundo pode casar Mas que seja estranho Seja Uma pessoa não seria tão bonita Todo mundo pode casar Enfim Eu e minha esposa Estávamos juntos Já por muitos anos Até Até eu cometer um erro Que afastou ela de mim É quando ele se envolveu Com o Caroline A mãe da Abigail Porque Existe essa parada De que o mago É o pai da Abigail né Se o mago É o pai da Abigail Supõe-se que Bom Ele teve um caso Com a mãe da Abigail Então talvez tenha sido ele Ele traiu a esposa dele Foi por isso Mas ele não se chamaria De eu que chamaria Bom Talvez Mas enfim né Vamos continuar lendo aqui A fúria e a inveja dela Foram tão grandes Que ela ficou verde E começou a alvar pelos campos Amaldiçoando tudo Que estava pela frente Quando eu descobri isso Se leia essa passagem Para a casa dela Para que nenhum inocente Possa cair na magia negra dela Mas agora a gente se separou Ela levou junto Minha tinta mágica Preciso daquela tinta mágica De volta Eu poderia A pegar por mim mesmo Mas eu não posso Vê-la novamente E é por isso Que estou pedindo Sua ajuda Para abrir essa passagem Você precisará De um talismã negro Tente ver com o Krobus Lá na nota A gente indica Mais ou menos aqui Não é? É exatamente A gente pegou Um baú de tesouro Então Já que a gente Deslocou uma missão Ali do mago Vamos aproveitar Lá no Krobus Agora São seis da tarde Eu acho que dá bem tempo Da gente ir lá no Krobus A gente pega o talismã E a gente volta Ali pegar a tinta E daí A gente vai dormir E amanhã Oi Maru E amanhã A gente leva a tinta Lá para o mago Beleza? Estamos chegando Aqui no esgoto Nossa Agora que eu destranquei Sério? A gente tinha Deve ser destrancado Antes Mas tudo bem Embora que a gente Conseguiu vir aqui E a gente fala com ele Um visitante humano Que raro O que? Você está procurando Um talismã das trevas? Hum Agora que você tocou no assunto Eu tinha um comigo Não há muito tempo Infelizmente Eu deixei o Krobus Quando explorava Aquele túnel Em um canto distante As coisas começaram A esquentar ali Então corri E selei a entrada Mas você parece bem forte Então vou abrir o caminho De novo pra você Mas tenha cuidado Certo? Claro Vamos pegar minha espada aqui Aí a gente vem Pra cá E aí Eu vou simplesmente Ignorar os bichos Pra ser bem ruchado mesmo A gente vai subir aqui E beleza Achamos aqui o baú Com o amuleto do malo É um talismã É um talismã Não é um amuleto Mas tudo bem Você achou o talismã das trevas Está cheio de gosma De inseto Que nojo Tá Vamos voltar então Antes que Algum dessas Arlinhas aí Vire uma mosca O que eu vou falar Ai beleza Matei Segurizada Eu voltei aqui Pra nossa fazenda Porque Pra eu entrar lá Na casa da bruxa Eu vou precisar Disso aqui Da maionese nula Pra dar pro ajudante dela Então a gente faz o seguinte Já são Praticamente Dez horas ali Então Vou vender essas coisas Aqui que ainda estão comigo Ai a gente vai dormir E amanhã Assim que amanhecer A gente vai pra lá Beleza Então vamos guardar É Guardar não Essas coisas aqui Os queijos eu vou deixar comigo Né Por conta das minas Quando a gente voltar Da mina lá na caveira Nível 10 Cultiva Olha só Escolha uma profissão Mestre do galinheiro Ficar amigo de animais pequenos Mais rápido O tempo de incubação Vai pela metade Bastante Ficar amigo de animais De celeiro Mais rápido A ovelha produz Lã mais rápido Eu vou pegar esse aqui Por que que eu vou pegar Essa ali Eu não sei Mas pode ser Conseguimos mais 8 mil reais 8 mil reais 2 mil ouros Né Falei reais Mas enfim Ó A gente já passou De 50 mil ouros E em breve Muito em breve A gente vai poder A gente vai poder É É Aumentar nossa casa De novo Você conseguiu Estou muito impressionada Aproveito a recompensa Olha Ele me deu 10 mil ouros Então sim A gente pode Deixa eu ver Como eu estou de madeira Numa dessa A gente Como a gente vai lá Para cima A gente pode Depois na volta Passar na Robin E já comprar Ah Eu tenho Bastante madeira Aqui Eu tenho Bastante pedra Acho que isso aqui Já dá Então Vamos direto Para lá E depois na fazenda O que a gente parece Que eu voltar E encerrar o vídeo Beleza Vamos lá Na casa da bruxa Então Vamos vir aqui Para cima E a gente põe Um amuleto Aqui Beleza O negócio Que estava Por que eu não Passar Simplesmente Eu voando Mas Vamos fazer De quanto Que faz sentido Né Aí Aqui A gente Teleporta E aqui Tem o ajudante Da bruxa Né Ihra Humano Você quer passar Desculpe Mas isso é Propriedade privada Desculpe Mas se eu deixar Você passar Perco um emprego Beleza Agora a gente Dá esse negócio Aqui para ele Esse cheiro Não consigo resistir Demi isso Obrigada Mas agradeceu Né Aí a gente Entra aqui Na casa Da bruxa A gente Pega Aqui A tinta Do mago E isso Aqui Funciona Ah Funciona Achei que Não funcionava A gente Para aqui Me porando O mago Tanto que Aqui a gente Pode mudar Nossa aparência Né Pera Já que eu estou Aqui A gente Pode Sei lá Vou mudar A cor Do meu cabelo Ó Deixei meu cabelo Azul Azul Deixa eu ver se tem um cabelo Legal aqui Diferente Opa Aqui não Aqui Esse aqui é legal Uma trança Eu vou deixar Essa trança Aqui Aí é Eu que posso mudar Isso Né Cor do olho O resto Tá tudo É Porque é diferente Gente Tá Vamos Vamos voltar Aqui Agora a gente Liberou Catecine Com o mago Você achou Minha tinta Excelente Bom dia Você Chegou a ver Minha ex-mulher Não Não Bem E a casa dela Você sabe se ela está Vivendo sozinha Ou se Ela tem um ajudante Mas a trança É só um ajudante Na verdade A velha não vai dizer Não quero saber Enfim Você deve estar se perguntando Sobre sua recompensa Aqui É um livro de invocações O potencial arcano é imenso Mas eu vou simplificar as coisas pra você Ao utilizar esse livro Você poderá invocar construções mágicas Diretamente na sua fazenda Invocar demônio não vai não, né? Diz que não Bobagem Acho que ele será útil Verdade Vai ser útil mesmo Quando eu conseguir passar o dinheiro Lembra? Enfim Ah, quase esqueci de te dizer Obrigada Ah, pelo menos ele sabe A ideia de ser, né? Talvez eu posso voltar por aqui? Não O que quer dizer aqui Eu vou ter que dar uma bola Ao tamanho do mundo Pra chegar lá de novo, né? Mas aqui nesse livrinho A gente vai poder fazer As coisas pessoais Na casa do Juninho E os obeliscos, né? Acho que é a parte mais importante Que são os obeliscos Que são os obeliscos Que são a montanha Da água, né? Que vai pra praia Do deserto Tem rolau de dourado Que a gente vai ter que ter também, né? Pra completar, né? O negócio de perfeição E anudei a cabana da ilha aqui ainda Porque eu tenho que ir pra ilha antes, né? Tá, beleza Vamos lá na Robin, então? O tempo de eu chegar lá Vai ser mais ou menos O tempo dela abrir Se bem que hoje é quinta-feira Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Então se gostou Não esquece de deixar o som aqui embaixo Se não é inscrito no canal ainda Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nada E agora eu vou ir atrás De madeira de lei Pra poder Melhorar a casa Então pro próximo episódio Eu já vou estar com a casa melhorada Beleza? Então No mais é isso Falou!